Música Olá pessoal, hoje a gente vai falar do manuseio da 241 da Singer A passagem de linha, só para lembrar, a passagem de linha dessa máquina é o mesmo sistema da 247 A passagem de linha, tá? Então aqui eu começo explicando cada função dela Aqui em cima, onde a gente vai encher a bobina Aqui ela vai usar uma bobina plástica baixa Pode ser de ferro também Mas aconselhável é que use a de plástico E sempre lembrando que ela tem que ser baixa Aqui do lado tem um botão que trava e destrava o volante Isso daqui serve para quando for encher a bobina Quando for encher a bobina a gente destrava ela E quando for usar para costurar a gente volta a travar ela novamente Aqui é o tensor da máquina A gente regula a tensão da máquina Essa alavanca seleciona o zig zag O desenho bem intuitivo, tá vendo? É um reto Aí começa a fazer o zig zag aqui Ele vai começando a ficar grande o zig zag, né? Conforme mais puxa para a direita, maior fica o zig zag Aqui embaixo é o comprimento do ponto Vai do zero ao quatro É a mesma coisa aqui, ó Pra você perceber, tem um desenho É bem intuitivo Então começa do zero A marcação é essa daqui, ó Indica onde está o seu comprimento do ponto E começa miúdo E vai ficando grande conforme o tamanho até o quatro Esse botão do meio é o retrocesso Pra fazer o arremate da roupa Aqui embaixo, abrindo essa chapa Que é a chapa corrediça A gente encontra a caixa de bobina Que é bem interessante lembrar Que essa máquina usa uma caixa de bobina Apollo Da Singer de plástico Então, às vezes a pessoa quer comprar uma de ferro E isso não existe É só usar de plástico mesmo, tá? Daqui a pouco a gente ensina como tirar ela e colocar ela O básico é isso Bom, agora a gente vai ensinar a passagem de linha Aqui a gente usa um pino carretel Coloca-se uma linha Um carretel de linha Pra gente encher a bobina A gente vem aqui Passa por dentro desse pré-tensor E desloca a linha E desloca a linha até a bobina Aqui a gente pode dar umas voltas Enrolar ela Ou aproveitar esse furinho aqui E engatar a linha aqui Aí vai dar pessoa A gente coloca pro lado direito Destrava o volante Como eu falei E aí pode já encher ela Pra encher a bobina Pode ser encher Não precisa encher tão de pressa Pra não correr o risco de Do carretel sair Bom, tá aí Já encheu Volta Do lado esquerdo Trava o volante Trava ele aqui Que a gente usa Uma tesoura de arremate Pra cortar Essa tesoura de arremate Você encontra no nosso site Amorimac.com.br Agora passar a agilinha Pra costura A gente não passa aqui No pré-tensor mais Pré-tensor é só Pra encher a bobina Pra costurar A gente passa Por esse guia aqui Sempre lembrando que O calcador Tem que estar sempre levantado Quando for passar a linha Repara que quando eu levanto Essa parte do calcador aqui Quando eu levanto ela Os pratinhos se abrem aqui Tá vendo? O movimento Então ele abre os pratinhos Pra linha Poder passar por dentro Os pratinhos A linha tem que passar Aqui por dentro Aqui ó Ela não pode passar por trás E nem pela frente aqui Ela tem que passar Entre os pratinhos aqui A gente segura a linha Pra ter uma maior resistência Puxa Vem Passa por dentro E puxa a linha Até ela engatar Aqui nesse Nesse sistema do tensor Aqui ó Você pode até Com o calcador levantado A linha fica Fica frouxa Tá vendo? Pra você ter certeza Que ela Realmente está passando Por dentro Os pratinhos Você abaixa O calcador Você vai ver Que tem uma resistência Maior na Puxada da linha Tá? A gente levanta De novo Daqui A gente passa Pelo guia fio Do guia fio A gente desce Pra esse guia aqui Desse guia A gente passa Passa pro guia Da barra de agulha E tem outro guia Aqui na outra Barra de agulha Aqui ó Tá vendo? Passa aqui Aí já pode Abaixar o calcador E aproveitando Aqui essa máquina Ela usa Uma agulha Doméstica Agulha doméstica Ela tem um lado Arredondado E o outro lado É achatado No caso Dessa máquina A colocação Da agulha Correta Essa parte Achatada Ela fica pra trás Fica pra trás Assim Então a gente Coloca aqui Leva a agulha Até o topo Ver que Que topou E dá um aperto Aqui com a mão mesmo Não precisa ser De chave De nada mesmo Com a mão A gente aperta a agulha Então Do guia A gente Passa Na agulha A passagem da agulha É Da frente Pra trás Então A gente coloca aqui A linha A agulha Se você perceber Ela tem Uma canaleta Então É sempre Bom lembrar Que a linha Ela tem que passar Por dentro da canaleta Pra você lembrar Então que A passagem da linha Sempre é dessa Daqui pra frente A gente pega A carretilha E coloca aqui Na caixa de bobina Lembrando que Pra gente colocar A carretilha Quando você puxar ela Ela tem que virar Anti-horário Tá E Passar Na Canaleta Da carretilha Não adianta só Jogar a carretilha Aí dentro Tem que passar Por dentro Da canaleta mesmo Ela tem que ter Uma certa pressão Com a mão Mesmo A gente Faz a primeira Laçada da linha De baixo Laça ela Puxa a linha De baixo E joga Pra trás A linha Fecha A chapa Corrediça E a gente Já pode Costurar Os primeiros pontos A gente Sempre recomenda Que Faça com Os dois primeiros pontos Três primeiros pontos Com a mão Pra ver que A máquina Não tem nenhum problema E tá Laçando adequadamente Então a gente Costura Aí como eu falei Aqui ó Ela tá no quatro A gente vai diminuindo O tecido Ele vai andando Cada vez menos Se eu colocar no zero O tecido nem anda Não sai do lugar Então a gente costuma Costurar Um ponto médio É o três Vou botar um retrocesso Repare que O tecido volta Ela aperta Aperta Ela volta E em cima É o zigue-zague Como eu disse Começa pequeno E vai até O maior Então se eu Trouxer ele todo Pra cá Ele vai fazer O zigue-zague O maior Da posição Então ele começa Maior E eu vou diminuindo Pra vocês verem A diferença Tá aí ó Ele começa maior Eu fui diminuindo 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 Até entrar no reto É o que acontece aqui ó Começando maior Eu fui diminuindo Diminuindo Até ele chegar no reto Bom pessoal Então é isso Essa máquina É uma máquina Bem simples De passar linha Tudo que Com relação ao manuseio Foi dito aqui Espero que tenha gostado Não deixe de visitar Não deixe de visitar O nosso site Amorimac.com.br E o nosso blog também Até mais Obrigado Tchau 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 Tchau